Música Dentro de casa, Cláudio e Daniel, a responsabilidade aumenta de fazer um excelente trabalho. Parabéns a vocês, eu já parabenizo por essa grande festa, por esse mega rodeio que vocês trouxeram, uma mega estrutura para dentro de casa. Parabéns! Desculpa do Rio Grande, foi feito com todo o carinho para todos vocês. Aproveitem o nosso rodeio, porque os melhores competidores escolhidos a dentro, minha liga e o Brasil estão aqui nesta noite. Senhores São Bóis, reposito minha confiança em cada um de vocês até a grande disputa final. Que Deus abençoe, uma boa sorte a todos. E a partir de agora, vamos ver o cerimão de abertura, meu companheiro Otto Kuk. Oi, querida pessoa do Rio Branco, hoje é filho das linhas gerais. Dependente desse, da fé ou religião de cada um de vocês, é o momento onde o rodeio para para poder falar com Deus. E nesse momento, o Henrique, os fãs cerimoniais do rodeio, eu quero falar com ela e convido a nossa mãezinha querida. Você que acredita no inferno, eu pedi o chapéu, uma salva de palmas a nossa senhora. Oi, minha mãezinha do céu, minha mãezinha do céu, o uia do meu coração, Pra você, eu digo o chapéu, que não deixe o boi pisar no pião, Protege o boi ao pisar no pião, É minha oração. Senhora que abra os tantos braços e me esconde o Rio Branco, Que vem trazendo a paz, Que vem trazendo o seu lão do azul e se atravessou, Nossa família querida e linda gerais, Que vem e abençoando o sábio, nossos heróis, nossos campeões, Pra essa primeira, pra essa segunda noite de festa. Abençoando a Cia Brasil Rodeiro, Ao Vá, ao Daniel, que trabalha tanto, Pra não só levar o nome da Cia Brasil, mas sim o rodeio em geral. Abençoando o nosso público querido, A minha mãezinha querida de Visconde do Rio Branco, A cada um de vocês, São presentes nossos arquiburgais, Oi, Senhor Aparecida, Abençoe a cada um de nós, Que estamos aqui, Sabe, Eu quero convidar o seu filho, Porque Timã esteve lá, Junto com ele, Ele que foi achiado em uma cruz, Temos pregado, mãos e pés, Nos criam, Luminaram, Mesmo assim, Sabe, Eles não acharam, Bom, Lançaram uma lança, Entre as suas costérias e suspeitas, E aí, Derramaram-se, Quero falar com o nosso Senhor Jesus, Porque ele, Lindo, Ele, Para ele, Para ele, Esconde dos jovens, Toda honra, E toda glória, Para ele, Agora, Para ele, Agora, Abençoe a salvação de cor, Para o nosso Senhor Jesus, Para ele, Para ele, Para ele, Para ele, Pois, Senhor Jesus Papai do céu Por que criaste a noite para a noite Deste a beleza do ar E o sorriso das estrelas Por que criaste o dia para o dia Deste o sol e o calor para nos agradecer Por que criaste o homem A sua serenhança Senhor Jesus Acomendando nossos camarões A sua salva de palmas de vocês Jesus Acomendando nossos camarões Acomendando a sua proteção Senhor Jesus O nosso lado esquerdo A nossa salva de palmas Que possa passar em vocês Senhor Jesus A nossa comissão organizadora E a galera na frente O Senhor possa abençoar esta noite E sexta-feira Meu coração Senhor Jesus Precioso Jesus Precioso Jesus Aos teus pés aqui estou O que eu poderia ser Senhor Jesus Nesse momento Nesse momento Quantas pessoas que estão querendo estar aqui Hoje Prestigiando a festa de luta Mas às vezes Está no leito do hospital Às vezes está Ferrando o corpo De um parente Às vezes não pode sair de casa Porque é um cadeirante Às vezes não tem uma família Para não poder trazer E nesse momento Você que está aqui Porque deu a oportunidade Eu queria que você ficasse de pé Não para mim Não para o Daniel Não para o Claudio Para agradecer a Deus Pelas pernas que você anda Pela voz que fala Eu vim que você escuta Eu queria que você ficasse de pé E pudesse sentir Pôr É só você Não sei como que você chegou Como eu falei no início Mas eu quero que você saia Com o coração Tive esperança Que nesse momento Deus possa entrar na sua família Posso entrar na sua família Resolver o problema Na sua empresa Na sua casa Que nesse momento Descolhe o do branco Que você possa cumprimentar O seu companheiro Que está funcionando Deixar a paz de Cristo Cumprimento o seu companheiro Deixar a paz de Cristo Para ele Porque ele chegou Ele foi no deserto Ele foi Provocado No desaculado E ele sempre pegou a paz Não a riqueza Defeitos materiais Mas sim a paz Cumprimento o seu companheiro Deixar a paz de Cristo Deixar a paz do nosso Senhor Jesus A cada um de vocês Estou enganando Que Deus possa entrar na sua casa Que Deus possa Deixar a paz de Cristo E ensinar a paz de Cristo E ensinar a paz de santidade Que é dançar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Para o que vale em mim Obrigado Jesus por todas as bênçãos O Senhor é meu bem maior 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 Bom dia, Brasil do Rodeio. Nesse momento da população, eu fico ao lado desse grande maluato. Que orgulho, como eu sempre falo, que é a varalhinha do Rodeio. Que é a camisa da CIA Brasil do Rodeio. A camisa do CIA Daniel do Corpo. Que é um trabalho que vem fazendo, não só na CIA, não só levando o nome de Cristóvão e do Rio Grande 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 do Sul. Mas sim o Rodeio. Isso é o mais importante. É trazer campeões vaguantes e campeões internacionais na sua festa. E para o escolhimento do branco agora, vamos superar o musical!